Brasília, 16 de janeiro de 2023, 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia, esperando sair a anistia Você não sabe como é protestar com a ajuda de militar Bandeira do Brasil e do Israel, os crentes rezando pro quartel Ali é nada por fé, mas uma cidadã qualquer Defecou no Planalto, um meme bom, porque é mais divertido que vender a vômito Sabe que eu elejo, sabe que eu não penso O tio tá nervoso, o clima tá tenso Os ovnis já chegaram em Porto Alegre, eles vão trocar o Bolsonaro e o Lula de corpo Então a partir de 1º de janeiro, quem vai governar o Brasil é o Bolsonaro Mas no corpo do Lula, calma, patriotas, calma Vindo de uma família bolsonarista, eu entendo como eles pensam Então foi relativamente fácil pensar numa solução pro Brasil Naquela semana, a notícia de que luzes de objetos não identificados Tinham sido vistos no céu de Porto Alegre Então eu pensei, acho que eu tenho a solução perfeita Coloquei a mão na massa pelo meu país Comprei uma peruca, peguei um óculos de quando eu trabalhava como auxiliar administrativo Tenho um casaco do Brasil do meu marido Eu não sou casada com um gigante, é porque eu tenho 1,49m, tá? O vídeo viralizou, todo mundo achando que era real Até no grupo da família do meu marido não me reconheceram E o vídeo tinha começado a causar efeito Mas os jornalistas me descobriram e começaram a dedurar Por isso agora eu revelo minha verdadeira identidade Meu nome é Carol Zócoli Mas no submundo da internet eu me conheço em comum Eu não aceito o resultado da Mega Sena Cadê? Não tem nenhum número meu, nenhum número meu É fraude Você tem diabetes? Não tenho não Eu quero diagnóstico impresso aqui, ó Eu não tô fazendo 50, eu tô fazendo 32 Intervenção federal nesse bolo Pneu, por que me abandonaste? Ditadura não cai do céu Vai pra frente do quartel Em 72 horas sai a ceia Aqui no acampamento pode vir É pra vir Tem que vir, gente Tá vazio Podem vir pra ceia no acampamento Não tem arroz com frutas cristalizadas A informação de que Neymar dedicou a primeira queda a Bolsonaro É verídica Força Patriotas A Copa não pode acabar com o golpe Espalhem esse vídeo É pelo Brasil Começou o comunismo Hoje minha mulher é a bolona privada Era cocô Daquele tamanho é nada Eu vou guardar por 72 horas Vai que tá vivo Tem um plano pra gente sair daqui A gente pede iFood Na hora que o guri chegar a gente pega a trouxa dele E sai como se a gente fosse o guri do iFood Mas o meu Wi-Fi não tá pegando onde você está Amiga, não existe Wi-Fi em prisão Bomba pro aeroporto Não é pra enfiar no brioco Presta atenção nas instruções, patriotas Eu só segui as instruções, gente Vamos lá Eu abandonei toda a minha família pra estar aqui Eu não tenho nem pra onde voltar Nossa, patriota A gente quer o buquê impresso Alguém tem algo contra esse casamento? Esta mulher está tentando dar um golpe E o homem também E todo mundo aqui A gente quebrou tudo Foram infiltrados Que entraram no nosso movimento E fazer toda aquela gazarra Eu sou espírita E eu sei que a tropa mediúnica já está pra chegar A diplomação do Lula não vai acontecer Eu acabei de receber essa informação Aqui dentro da minha cabeça É só esperar A chuva já vai acabar Nós conclamamos ao Congresso Nacional A CPI 8 de janeiro urgente CPI 8 de janeiro urgente Help, 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 help Eu sou um plano Pra que ele venha pra prisão Mudar o sistema penitenciário por dentro, patriotas Só mais 72 horas Não vamos desistir Alguém tem cigarro pra 72 horas? Spray de pimenta Eu só tô pedindo um golpe Não pago meus impostos Não posso pedir pra destruir a democracia Eu tô pagando Agora a gente só tá aqui Pedindo destruição de todo o aparato social Vocês tão aqui tacando spray de pimenta na cara da gente Recebi o pendrive Com a informação De que 72 horas Não são três dias, patriotas São 4.320 segundos Por isso que parece que tá demorando Paciência E 72 horas É Jair no poder E a chuva já vai acabar É só mais 72 horas e é Natal, patriotas Se Lula tomar posse Só vai ter panetone de frutas cristalizadas E pessoal, no acampamento A gente já tem chocotones Em formato de bolsa de copo Em homenagem ao nosso mito Um dia Deus olhou para essa nação E por ela se apaixonou De uma forma especial Verde e amarelo é o novo laranja Episódio 2 Aqui na minha prisão tá muito difícil Eles tão fazendo piada com o meu mullet Eu falo pra eles Isso é um cabelo de homem Comprido Não é afeminado Foda-se Jerônimo Vamos falar de coisa importante Eu tô aqui Vou montar uma gangue Pra poder sair daqui Eu também Vou montar a gangue do mullet Aí eu não preciso cortar o meu Foda-se Jerônimo Foda-se Foda-se Jerônimo Cadê o dinheiro? A gangue tá pronta Caralho Tô desempregada Ninguém assiste novela No comunismo Será que Goretti vai conseguir escapar da papuda? Não perca o próximo episódio